Hoje a Camila, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Trouxe uma receita tão legal, tão simples, mas ao mesmo tempo tão boa para o pessoal ganhar dinheiro, né Camila? Simples, boa e com gosto bem refinado, que é o que eu sempre procuro, né? Nas minhas trufas eu procuro sempre combinações de sabores que fiquem refinados, com sabores diferentes, que fuja daquele tradicional, a trufa somente de limão, eu sempre associo com outra coisa. E isso não vai encarecer demais também, porque quando a gente fala nisso, as pessoas pensam, ah, então vai ficar caro. Não vai, gente. É aí que você vai conseguir conquistar o teu cliente. Mas sempre com produtos de qualidade. Ah, isso é bom, né? Deixando frisar sempre, apesar da receita ela sair, com custo não valor exorbitante, né? Que possibilita uma venda, um retorno bacana, mas sempre priorizando o produto de qualidade. Verdade, isso é primordial, né? Não quer dizer o produto mais caro, hein, gente? Pensa nisso. Olha, pra trufa que hoje a gente vai fazer de limão com macadâmia, a gente vai usar 500 gramas de chocolate branco. 500 gramas de chocolate branco. 55 gramas de creme de leite, a 35% de gordura. 55 gramas de creme de leite, a 35% de gordura. Raspas de um limão siciliano. 30 gramas de glucose de milho. 30 gramas de manteiga. 50 gramas de suco de limão siciliano. 100 gramas de macadâmia triturada, que é opcional, mas a sugestão da Camila é justamente que a gente comece a ter coisas diferentes pra comercializar. Chocolate branco o suficiente pra gente banhar essas trufas. Raspas de limão siciliano e macadâmia trituradas pra decorar e papel manteiga. Só isso? Só. E aí, pra onde começar? A gente vai começar pelo creme de leite, 35% gordura. Esse é o creme de leite fresco? Pode ser o fresco, só que tem que sempre passar por esse processo da fervura. Tá. E tem um de caixinha também, que ele também tem 35% de gordura, tá, Katia? Então é importante que eu verifique a quantidade de gordura que eu tenho, né? Sim, pra trufa, sim. Dá pra fazer com outro, o HT de caixinha, que tem menos gordura? Dá pra fazer, não é impossível. Só que ela vai ficar com uma textura diferente. Não é que, ah, vai dar errado. O ponto dá certo, mas você percebe uma textura diferente. Então é melhor fazer com esse. Sim, sim. E você fervendo, acaba que o tempo de durabilidade aumenta, tá? Então aqui a manteiga. Com creme de leite. Com creme de leite. Tá. E aqui a glucose, eu vou aquecer minha colher pra facilitar, porque a glucose é muito puxa, né? Pra tirar. Então eu vou aquecer a colher só pra eu tirar. Poderia também aquecer a glucose, né? Poderia, poderia, poderia. Poderia sim. Deixa eu só... Tem que segurar um segundinho. Porque a glucose, gente, ela é muito puxa, puxa. Se você colocar a colher fria aqui... Vou deixar acesa, tá? Pra já usar. Pode deixar. Ó. Ela quente, ó. Solta facinho. Solta facinho, até mesmo pra gente jogar isso na panela. Tá, ó. E se não, depois... Ela escorre. Ó lá. Tá? Ó, pronto. A colher fria nunca mais se sentiu. Fica tudo coladinho. Isso daqui vai pro fogo, já tá ligado. Tá. Só deixa eu. Vamos deixar um foguinho baixo. Tá. É que ele apaga esse. Ah, tá. Deixar muito baixo. Tá ok. A gente só vai derreter isso daqui e deixar ele começar a levantar a fervura. Aqui a gente... Não deixa borbulhar, ferver de verdade, tá? A gente tem aqui uma quantidade de ingredientes pra fazer quantas trufas como essa que você trouxe? Essa receita com 500 gramas de chocolate dá em torno de 58 trufas de 12 gramas cada. Dá bastante. Porque o peso final da trufa, ela vai pra 700 gramas. Lembrando que a macadâmia, ela... Quando você coloca na receita, ela pesa... Também, né? Isso. Então, ela acaba rendendo mais. Talvez, se não utilizar macadâmia, essa quantia cai por uns 600 gramas, mais ou menos. Tá bom. Se a pessoa não encontrar na região macadâmia, pode substituir por qual ingrediente você acha que fica legal nesse equilíbrio de sabor? Olha, pode colocar castanha de caju, castanha do Pará. Fica bom, né? Fica bom também. Nozes, que eu acho que com limão, eu acho que não. Não combina muito, né? Nozes, eu gosto muito de usar com chocolate ao leite, um chocolate meio amargo. Tá, mas com limão fica estranhinho. É. Pro meu paladar, né? Sim. É, eu tenho algumas coisas que eu testo, que eu não gosto muito, então eu acabo não fazendo, né? Uhum. Aqui, então, você já derreteu esses ingredientes. O creme de leite, a manteiga e a glucose. Exato. Tá. Aí é derretido, assim que começar a levantar a fervura, que você vai ver do ladinho, vai fazer umas bolinhas, a gente já coloca no chocolate derretido. E não o chocolate na panela, porque não se fraquece, né? Isso, exatamente, porque a panela tá muito quente. Tá. Tá? O chocolate branco, ele só é chatinho pra derreter, né? É. Porque se a pessoa derrete no micro-ondas e deixa passar só um pouquinho, gente, já vai ser o suficiente pra estragar totalmente esse chocolate. Sim, sim. Ó. Aí joga fora, porque não tem jeito. Vou jogar aqui. Tá. Tá. Deixa eu pôr o limão, deixar tudo pertinho pra você. Aqui eu misturo, pode ver que ela vai mudar a textura. Ó. Já vai ficando um pouquinho mais firme, né? Parece que vai desandar, mas não vai. É pra ter gordura junto com o chocolate, né? Tá. Ó. Tá vendo que já vai virando uma massinha? É. Tá? Ó lá, parece que desandou. Você fala, gente, granulou. É. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Tá? Aqui, a gente vai colocar o suco de limão. Você falou do limão siciliano. O limão taiti já tem uma quantidade de acidez muito mais forte, né? Muito. Pode ser com ele também. Se não encontrar o siciliano, se tiver muito caro. Porque o siciliano, dependendo da época, ele fica muito caro, né? É. Mas aí coloca a mesma quantidade ou não? Eu coloco geralmente um pouquinho a menos. Tá. Dez gramas a menos, vinte gramas a menos, porque ele é muito ácido. Se não fica um sabor forte. Exatamente. Aí é que a gente vai terminar de misturar. Tá. E vai colocar a macadâmia. Ah, você já mistura a macadâmia aí? Já tudo junto. Vai tudo pra cá. Tá. Tá? Ó. Hum, que delícia, né? Nesse ponto você leva pra geladeira um pouco ou não? Levo. Levo? Depois que eu terminei de misturar aqui, ó, ele tá bem homogenizado, eu vou levar isso pra geladeira. Tá. Cubro com papel filme, tá? Hum. E deixo na geladeira, deixa eu colocar aqui de pontinho. Pode colocar. De uma hora a uma hora e meia no máximo. Tá? De uma a uma hora e meia. Ou até firmar, dependendo da temperatura que estiver a geladeira, ela vai ficar firme mais rápido. Tá bom. Né? Deixa eu só pegar minha luz aqui. Vou fazer, então, as bolinhas pra depois banhar. Exatamente. Aí eu levo pra geladeira, depois desse tempo, firmou, uma hora e meia. Tá. Deixa eu só. Tá bom? Será? Tá. Chocolate? Tá bom. Não pode ser muito quente também, né? Exatamente. O chocolate, aí você retira da geladeira e vai fazer as bolinhas. Tá. Todas as bolinhas eu pezo. Tá? Vai ficar todas padronizadas. Porque quando você comercializa não tem jeito, né? Porque aí você sabe que aquela receita vai te render exatamente 58 trufas todas as vezes que você fizer. Tá bom. Aqui você tá usando chocolate cobertura branco? Esse daqui eu tô por conta do programa, né? Mas se for usar em casa, eu aconselho, eu não utilizo chocolate fracionado. Eu aconselho utilizar o chocolate nobre, que a gente fala, né? E aí faz o processo de temperagem. Aquece até 45 graus, joga no mármore até 28 graus e utiliza. Eu te perguntei isso porque se não, se fosse aqui o dito chocolate nobre, o branco, ele já tá todo derretido, né? Não, mas aquele é o nobre. E não derreteu? Não derreteu. Com a temperagem certinha? Com a temperagem correta ele não derrete. Tá bom. Porque tava difícil, né? É. Você não faz a temperagem. Exatamente. Você coloca aí, ele faz assim, ó. Cátia, eu vou pedir sua ajuda. Ajuda. Que eu vou fazer o seguinte, aqui eu não uso garfinho pra banhar. Ah, não? Porque eu gosto desse acabamento dele rústico, tá vendo? Ele mais com espiralzinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou banhar com as mãos e eu preciso do auxílio de alguém. Tá bom. Então quando eu colocar aqui, você pega um pouquinho dessa mistura da macadâmia triturada com o limão e coloca em cima. Tá bom. Também pode utilizar essas bolinhas pintadas com corante, você joga dentro de um saquinho corante em pó de cor de ouro, dourado, ele fica assim, o chocolate puxa essa cor. E o granulado também, aqui tá com um pozinho bronze. Tá? E aí? É por a mão mesmo, tá? Aí eu tenho um acabamento mais rústico, assim, né? Aí você coloca o chocolate, enrola, tira o excesso, põe aqui no plastiquinho. E aí eu faço um redondinho aqui em cima pra ele ficar com essas ondinhas. Exatamente. Aqui, macadâmia com raspinha de limão siciliano. Aí eu faço isso uma por uma. Tá. Vou deixar no papel manteiga até que ponto. Aí você, quando utiliza o chocolate fracionado, não precisa levar à geladeira, porque assim mesmo em núcleos ele já cristaliza. Tá. Mas o chocolate nobre você tem que levar pra geladeira por cinco minutos, não mais do que isso, senão ela fica muito gelada. Tá. Tá, e aí quando você tira da geladeira, vem pra um ambiente que tá um pouco mais quente, ela começa a suar, não fica legal. A sua estraga, né? Exatamente. Tá. Aí se quiser colocar esses confeitos em cima, também pode colocar. Vou colocar esse douradinho. Exatamente. Bonito. Eu trouxe essa... Deixa eu só finalizar aqui, que eu vou mostrar uma dica rapidinho. Ó, que lindo que fica, gente. Fica uma graça. Eu falo que isso daí é um acabamento mais de festa, né? É, eu acho. Quando você quer fazer pra algum evento, alguma coisa assim, faz esses mais coloridinho. Tá bom. Aqui eu tenho uns copinhos, esses copinhos dá tanto pra você fazer, quanto também encontrar em algumas casas de confeitaria ele pronto, tá? Coloca a mesma, a mesmo recheio no saco de confeitar, exatamente. E aí você, ó, tá? Tá. Fazer um só pra você ver. Tá bom. E aqui em cima... Um confeitinho. Põe um confeito. Ó. Vamos provar? Vamos. Ai, gente, que delícia essa trufa. Que diferente, né, Camila? Super. E você vai testando mesmo, assim, a cada aula que você vai dando, receitas diferentes. Exato. Essa aqui eu não tinha visto. Exato. Eu vou testando, testando sabores, então cada combinação sai de uma forma diferente, é uma surpresa diferente. Muito legal, dá pra brincar muito. Este aqui tem lavanda. Eu até coloquei separado porque... Ah, eu adoro lavanda. Exatamente. Esse daqui é limão siciliano com lavanda. Lavanda seca. Gente, lavanda tem diferença. Mas lavanda não é só em cosméticos? Não. E a danada tem um gosto bom, viu? Tem. Tem. Vê se você gosta. Hum, eu adoro. Essa é minha campanha de vendas. É muito bom. Eu achei, quando eu fiz que não fosse daqui, o pessoal não fosse aceitar muito por conta da lavanda, mas as pessoas gostam muito. Mas acho que às vezes as pessoas não aceitam por não saberem o sabor. Exato. Uma vez que provam, gente, isso aqui é maravilhoso. E é bem suave, não é uma lavanda assim, que você fica com gosto de perfume, as pessoas perguntam, né? Não tem gosto de colônia. De colônia. Pode ficar tranquila. Quem quiser conhecer todo o seu trabalho, onde a gente acha? No Instagram, arroba lepetit, underline, amor, ou pelo Facebook, lepetitamor. Tem telefone de contato? 9, DDD 11, 946962202. 11? 946962202. Arrasou, viu? Obrigada. Menina, que delícia. Olha, maravilhoso. É uma academia bem picadinha, miudinha. Você sente uma crocância bem leve. Maravilhoso. Uma brincadeira de texturas. Muito bom. Deus quiser. Parabéns. Faz que você vai ganhar muito dinheiro, hein?